Neste sábado tem novidade no Bom Demais. É a banda Eva que está de cara nova com seu novo vocalista Felipe Pezzoni. E no Encarando Tudo você vai conferir um dia de recruta com a mamãe aqui. Neste sábado, logo após o Bahia no ar especial, tem Bom Demais. E no Encarando Tudo.